Meu Deus do céu, gente! A caixa tá avaliada em 2 mil reais! Uau! Não pode mostrar, eu acho, porque tem as minhas informações aqui, tem meu endereço. Mas, gente, tá 2 mil reais também! Então, essas duas caixas dão 4 mil reais! Fora a maleta! Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba hgtrd. E o vídeo de hoje já tá começando nesse estilo meio vlog, né? Bem diferente aqui no canal. Porque hoje a gente vai dar um rolê aqui no estúdio. Porque tem muita coisa pra organizar e tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês. Como vocês bem sabem, eu estou competindo no Corrida das Blogueiras Largada 3. E blogueira, obviamente, né? Muito mimada, né, gente? Mimos! Tu, tu, tu! Recebidos! Hoje eu vou mostrar pra vocês o mar de maquiagem, basicamente, né? Que são os recebidos que a Avon enviou pra os participantes. Gente, tô aqui com duas caixas topadas de make. Também estou aqui com a minha maleta, né? Da Dona Avon, com vários produtos. E no vídeo de hoje eu quero fazer um unboxing com vocês, né? Mostrando o que tem dentro da maleta, o que tem dentro das caixas. Então, se você já quiser conferir o unboxing, a organização desses super meus da Dona Avon. Gente, sem brincadeira, tem mais de 10kg de maquiagem aqui, juro pra vocês. Já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, posicionei os mimos aqui do meu lado pra ficar mais fácil. E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é onde vocês já abriram um sneak peek lá no Corrida, né? Logo no primeiro episódio já teve prova de make. Também eu fiz o favor de estar na prova do flop, né? Então vocês já deram uma espiadinha na minha maleta. Pra começar, temos uma bela maleta, né, gente? Muito linda que a Dona Avon preparou pra gente. E, gente, aqui dentro não estão somente as coisas que já estavam lá no Corrida. Mas também várias outras coisas que eu recebi nesses mimos aqui da caixa que eu já botei lá dentro, gente. Porque eu sou assim, né? Recebi o negócio, já tô fuçando, já tô malinando em tudo, já tô usando, entendeu? Aqui estão produtos que eu já usei, que eu já abri e já testei, né, gente? E também produtos que a produção preparou com todo carinho pra gente lá no Corrida, né? Temos aqui a paleta de sombras, temos vários lápis, máscaras. Glosses que eu usei horrores. Temos base serum, que tem resenha aqui no canal. Muita coisa belíssima. Inclusive, gente, eu descobri que o jeito certo de guardar a paleta é aqui em cima, no final. Porque depois você fecha e aí cabe tudo direitinho. Mas eu guardo do jeito certo? Não, gente, porque eu sou ridícula, né? Tem paleta, tem base, corretivo, gloss, lip tint. Realmente é um kit completo que eles deram lá pra gente. Olha só a paleta de contorno que eu usei na prova do flop, gente. Manchei tudo de delineado. Muitos lip tints, vários lápis e delineadores babadíssimo. Fora que os básicos, né, gente? De base compacta, pó compacto, batons, né, gente? Muito lindos. Gente, é muita maquiagem, vocês não têm noção. Esse aqui é a ponta do iceberg, mas vamos lá, né? Belíssima, né, gente? A maletinha já guardadinha na estante. Bom, temos agora as duas caixonas da Avon, né, gente? Que assim como vocês podem ver, eu já abri, arranquei meu endereço daqui, né, gente? Que eu não sou boba nem nada. Gente, eu acho que eu vou até precisar ir pro chão eventualmente, porque tem muita coisa aqui. Então eu acho que eu vou fazer isso de colocar a caixa no chão e abrir as coisas todas pra vocês. E aí eu já volto. Então, gente, já tô aqui no chão, né? Temos aqui uma câmera de apoio com a minha irmã, que tá me ajudando a gravar esse vídeo, né? E, gente, essa caixa aqui, ela tem 5 quilos do fundo até o topo. Não tá na ordem certinho, porque assim como eu falei pra vocês, né, como eu precisei reorganizar muitas das coisas dentro da mala. E quando eu cheguei aqui em casa também, já aproveitei as caixinhas, né, que estavam aqui. Mas tudo foi a Avon que já mandou. Então vamos começar, né, gente? Temos aqui uma cópia do kit de pincéis que a gente usou lá no Corrida, né? Tem pincel pra base Kabuki, pincel de sobrancelha, pincel de iluminador, pincel de esfumar, língua de gato, pincel pra base buff. Tem tanto pincel, gente! E pincel de blush também, muitos pincéis. Como vocês podem ver, né, tem muita base aqui dentro. Eu achei que a Avon ia mandar, tipo assim, umas 4, 5 bases, assim, pra gente testar, né? Algo parecido com o nosso solo de pele. Eles mandaram o catálogo inteiro, gente! Você quer milhões? Você quer orçamento? É isso, meus amores! A Avon serviu tudo aqui. Então, eu tenho literalmente todas as cores de base PowerStay. Assim como vocês viram, já tem algumas lá dentro do meu kit. Já tirei as que são da minha cor. Então, todas essas aqui são de outras cores. Gente, juro, é maquiagem que não acaba mais. Tô fazendo uma torre de base aqui. E isso porque ainda é o primeiro produto, né, gente? Tem muito pela frente ainda. Produção! É, minha irmã! Me faz um favor. Pega bem nenhum container de plástico pra mim. Gente, comprei 5 potes desses aqui pra poder armazenar os produtos baseados em categoria, né? Se couber aqui dentro. Então, eu vou começar organizando as bases. Começando pela PowerStay, que é a minha favorita de Avon. Então, temos aqui todas as bases PowerStay, né? Já com a corzinha pra cima, né, gente? Essa parte branca já sai o tom ideal, né? O tom certo. Pra quando eu estiver procurando alguma, seja pra que fim for, eu achar bem facinho. No restante da caixa, nós entramos num dilema seríssimo. Porque nós temos embalagens bem parecidas. De base compacta, pó compacto e tem blush também, acredito eu. Tudo aqui dentro. Vamos cavar aqui essa caixa junto e achar todas as bases compactas pra colocar nesse container. Porque depois que ainda tem a base serum, vamos com calma. Olha, gente, vamos encerrando por aqui o primeiro container com as bases PowerStay e as bases compactas de Avon, tá? Vamos colocar aqui. Bom, gente, nesse segundo, pra acabar logo com essa caixa, tem pó compacto, blush e iluminador aqui dentro. Vou começar organizando os pós-compactos, porque tem em todas as cores também. Temos aqui todas as cores de blush em pó. Os que eu uso já estão todos abertos, já estão na minha coleção e na minha manutenção também, como vocês viram. Esses aqui são os que estão lacrados. Vou até deixar separatinho. E também, gente, iluminador. Isso aqui é tudo repetido, já tenho tudo aberto no meu kit. Outro item que eu perdi a embalagem, gente, são quartetinhos. Inclusive, esse aqui eu já comprei um, né? Eu já tenho na minha coleção, que eu mesmo tinha comprado antes da Avon me mandar, mas agora tem outras cores também. Provavelmente tem mais na outra caixa, mas já já a gente dá uma olhada. Até porque chegamos ao fim da primeira caixa, então vamos pra segunda caixa, né? Organizar tudo que tem dentro dela também. Bom, gente, aqui dentro dessa caixa tem muita coisa, como vocês podem perceber, né? Principalmente base, serum, né? Muita paleta, coisa de skincare. Aliás, gente, nesses recebidos aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá faltando muita coisa de skincare. Porque eu já surrupiei tudo, já levei tudo pro meu quarto, entendeu? Já estou usando tudo há horrores de tempo. Vocês que só sabem do que o que é agora, que estão vendo agora, né? Mas vamos lá. Temos aqui água micelar. Isso aqui acho que eu vou até deixar fora dessas caixinhas de plástico, porque é muito útil, né? Tô sempre usando. Máscara, serum anti-ruga. Meu Deus, amei isso aqui, gente. Preciso usar, porque se eu tenho 19 anos e ninguém acredita, quando eu tiver 25, vou ter cara de 40. Muitos esmaltes, gente! O que vocês acham de eu fazer um vídeo resenhando a linha Procolor da Avon, gente? Porque eles me mandaram todos os esmaltes. E vocês sabem que eu amo vídeos de unha, né? Então assim, se vocês quiserem resenha de esmalte ou resenha de qualquer coisa que a Avon mandou, gente... Deixa aí nos comentários. Deixa nos comments, tá, meninas? Gente, vem um papel aqui dentro. O que é isso? É a caixinha da Avon? Essa é a declaração de qualquer um. Meu Deus do céu, gente! A caixa tá avaliada em 2 mil reais! Uau! Eu não tinha visto isso aqui na outra, eu tinha só arrancado os papéis. Meu Deus, 2 mil reais... Não pode mostrar, eu acho, porque tem as minhas informações aqui, tem o meu endereço. Mas, gente, tá 2 mil reais também. Então, essas duas caixas dão 4 mil reais. Fora a maleta. Que luxo, hein, meus amores? Olha, milhões aqui o orçamento, eu adorei! O bom é que se a Avon quiser fechar uma púmula comigo, não precisa mandar nada. Só tem um todo, entendeu, Avon? Ah! Olha, gente, tem corretivo líquido da linha Power Stay. Eu vou selecionar todos eles aqui e já guardar nessa caixinha aqui também. Porque corretivo com pó, né, já fica perto um do outro. Acho legal guardar junto. Também acho que temos espaço pra, nessa caixa aqui, colocar as bases serum, né, de Avon. Que também me mandaram absolutamente todas as cores, né? Então, vou organizar aqui tudo na caixinha. Bom, temos aqui todas as bases serums, né? E também algumas que as embalagens foram perdidas. Nem uma é da minha cor, gente. O auge. Mas, já vão ficar dentro dessa caixinha também. Bom, estamos aqui começando a ficar com uma variedade muito maior das coisas, né, gente? Olha só o que tem dentro dessa caixa. Tem gel delineador de sobrancelha, tem paleta de sombra, tem muito batom e coisa de olhos. Nossa, gente, um luxo. Eu tô doido pra abrir isso aqui. Tirar um monte e levar pra minha coleção definitiva. Mas, olha só, gente. Por exemplo, várias paletinhas lacradas, repetidas, iguais as do meu kit, entendeu? Aí, essas aqui, eu acho que eu não vou abrir. Mas, como eu não tô organizando coisas de olhos ainda, eu vou separando aqui. Bom, esse contêiner aqui, então, tem base, corretivo, iluminador e pó compacto. Acho que já tá bom, né? Vamos fechar esse aqui. Porque também, né, gente, não vamos espocar o contêiner igual eu espoquei minha mala. Bom, aqui nós vamos focar em coisas pra olhos, sobrancelhas e tal. Enfim, gente. Temos aqui várias sombras metálicas, né, dessa linha Precious Earth. Que eu cheguei a testar, achei incrível o brilho. Tem muito lápis de olho, lápis de sobrancelha também. Esses lápis de olhos dois em um já abriu um monte, coloquei no meu kit. Muita formadinha de sobrancelha, gente. Tem tanto na caixinha, quanto as que eu cheguei a tirar, né, pra pôr na mala. Fazendo de tudo pra não pagar a taxa de despacho, né, gente? E acabou que eu não paguei foi nada, gente. Acho que o moço lá do aeroporto deve ter me achado muito bonito. Deixou de graça as malas, gente. Despachei foi tudo. Até as que eu não ia despachar, eu já despachei. Ah, tá de graça, manda tudo, né? Várias máscaras de cílios e de sobrancelhos, gente. Essa verdinha aqui. E assim, gente, parece que esse container tá bagunçado, mas eu juro que não tá, tá bom? Aqui são só coisas relacionadas a olhos, sobrancelhas e cílios. Temos aqui um que eu tenho certeza que vários de vocês vão amar. Até porque eu também amo bastante, que é o de lábios. Gente, simplesmente tem toda a forma de batom e de lápis que vocês imaginarem no mundo aqui dentro. Tem uns que tem a embalagem toda de ferentona, gente. Olha que lindo, é tipo um brilho, assim... Nossa, um luxo, né? A mesma cor aqui. Muitos batons em bala. E é só, gente. Tem os lip tints do sorteio do primeiro episódio, que inclusive fui pro flop. Que ódio! E absolutamente todas as fórmulas, gente. Cremoso, ultramatte, metalizado. Eu acho que a Avon mandou toda a linha de batons deles, gente. Porque tem, tipo, todas as cores. Nossa! Graças a Deus, gente. Esse mimo da Avon vai dar paz pra vocês. Porque eu só uso batom nude, 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 nude. Agora tem batom colorido. Então, aí, né? A Avon resolve os problemas de todo mundo. Ai, gente. Mas eu amo mesmo essa linha líquida. Magic, o Power Stay. Acho bafo. Bom, nossa, organizei a toa. Levantei a gaveta, bagunçou tudo. Enfim, gente. Temos tudo de lábios aqui nessa gaveta, né? Não é gaveta. Isso aqui é contêiner. Tô chamando tudo errado. Tô morrendo de sono. Aqui dentro não tem mais nada. Na verdade, tem um pincel. Deve ser de algum blush que vazou. Mas vamos fechar esse contêiner aqui. E só pra gente finalizar. Como os meus esmaltes ficaram no chão naquela hora, né, gente? Porque eu achei que não ia ter contêiner o suficiente. Vamos organizar eles também, né? O último contêiner do vídeo, por gentileza. E chegou o momento que ninguém achava que ia chegar, gente. Acabamos. Vamos guardar o último contêiner com os mimos que a Avon mandou. Ai, vamos voltar pro setup original pra eu poder me despedir de vocês? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, né? Mais descontraído organizando aqui todos esses mimos chiquérrimos que a Avon enviou. Se você gostou de ver esse unboxing, né? E essa espiadinha em tanta coisa que a Avon mandou, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Arroba HJTRD em todas as plataformas. Instagram, Twitter, TikTok, Quai. Que nelas eu tô postando vários conteúdos extra. Principalmente durante a temporada do Corrida, né, gente? Então se você quiser estar por dentro de todos os meus conteúdos, já corre pra me seguir nas minhas redes. Tudo em arroba HJTRD. Comenta aí embaixo quais desses produtos você gostaria de ver resenha aqui no canal, né? Às vezes de uma paleta de sombra, de um delineador, de um lápis. O que você quiser, gente, porque eu tenho tudo da Avon agora, né? Basta deixar aí nos comentários que eu vou estar de olho. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos. Isso é muito importante pro crescimento do meu canal. E eu fico muito grato quando vocês fazem isso. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho